Recadinho da Mara Aqui no Recadinho da Mara é quando a gente lê a Palavra de Deus Mãe, por favor, você sabe onde está a minha Bíblia? O que, amiguinho? Você já está com a sua Bíblia aí do lado? Ai, que legal! Quem está com a Bíblia, muito bem! Quem não está, bora procurar! Eu estou com a minha Bíblia aqui, olha aqui que eu guardo ela E a gente vai ler juntos Gênesis É, estamos no projeto da criação e já aprendemos como Deus fez todas as coisas Olha aqui, ó! Ai, como foi linda a história hoje, né? E nós vamos ler o capítulo 1, no capítulo 1 de Gênesis Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia E você vai abrir lá no capítulo 1 É, abre aí E a gente vai ler o versículo 31 Gênesis 1, 31 Gênesis 1, 31 Gênesis 1, 31 E olha o que diz esse texto Diz assim E viu Deus tudo quanto tinha feito Deus olhou para a criação E eis que era muito bom E foi tarde e noite, o sexto dia É, depois que Deus terminou Essa obra maravilhosa que é a criação O versículo diz que ele olhou tudo o que ele tinha feito E ele disse que era muito bom Ai, que texto mais lindo da palavra de Deus Hoje, nós aprendemos tanta coisa importante na palavra de Deus Não é verdade? Aprendemos sobre a criação dos animais Do leão Do urso Do urso É, animais selvagens E também os animais domésticos Ah, você tem um animal doméstico na sua casa? Você tem um cachorro? Tem um gato? Ai, que legal! Tem galinha? Ai, que legal! Não esqueça Deus criou eles no sexto dia E criou o primeiro homem A primeira mulher Adão e Eva É, guarda isso aí Na sua mente, no seu coração Deus nos criou Depois que Deus criou Adão e Eva os animais Ele disse Multiplicai-vos É, e foram nascer os bebês de lá pra cá Vários bebês E é por isso que eu existo É por isso que você existe Porque Deus deu essa ordem Ai, obrigado Deus Obrigado porque o Senhor nos criou A sua imagem e semelhança Olha, como nós somos importantes na verdade Imagem e semelhança de Deus Tchau, tchau Tchau